É isso aí galera, eu sou o Tom, estou aqui na Queda Livre, vamos jogar mais um doidão aqui no avião, vamos procurá-lo Aê garoto, já vai ser jogado aí mano? E aí parceiro, suave aí, vamos lá se divertir, tenta a gente com você aí, da minha namorada, dá um beijo lá na namorada, vai que é uma bateria aqui Sobe lá, vira pra cá, faz aquela cara de herói Vai vira! Aê desce, vamos nessa! O que é isso? 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 E aí, brother? Tudo bom? Como que foi? Todo mundo tem que vir aqui. Irado, né meu? Parabéns, mandou super bem. Beijos a cada livro, hein? Show, garoto. Vamos lá fazer uma... Tchau. 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 Tchau.